Mais de 45 milhões de pessoas que vivem com algum tipo de deficiência no país podem buscar apoio para o acesso à educação, saúde, moradia e uma linha de crédito especial para a compra de equipamentos de locomoção. Uma campanha vai divulgar as ações do programa Viver Sem Limite. A campanha vai mostrar ações públicas como a construção de casas com acessibilidade do Minha Casa Minha Vida, cursos de capacitação, veículos adaptados para transporte escolar e crédito especial para a compra de equipamentos como cadeira de rodas, aparelho auditivo que fazem parte do plano Viver Sem Limite. O Minha Casa Minha Vida oferece moradias adaptáveis às necessidades das pessoas com deficiência. A ideia da campanha é dar conhecimento sobre acesso à educação, atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade às 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência que vivem no país, segundo o IBGE. É necessário que as pessoas conheçam e saibam como acessar os serviços, que vão informar as pessoas com deficiência como acessar as moradias do Minha Casa Minha Vida 2, a linha de crédito do BB Acessibilidade do Banco do Brasil e as vagas do Pronatec para a formação e qualificação profissional das pessoas com deficiência. Para este locutor de loja deficiente depois de uma queda aos 3 meses de idade, a campanha vai esclarecer como as pessoas com deficiência podem buscar apoio. É muito importante essa ideia, esse apoio que o governo está trazendo para as pessoas portadoras de necessidades especiais, na questão de acessibilidade, transporte, educação, saúde. Isso eles tiram o deficiente de casa, botam o deficiente na rua para trabalhar, para estudar, para buscar mais. Isso é um incentivo a mais, é muito bom, muito importante. É muito importante para as pessoas com deficiência ter essa possibilidade, de conseguir esse crédito, que facilita para muitos que não têm condições financeiramente de comprar uma cadeira de roda. Se você quiser ver na íntegra os novos vídeos da campanha Viver Sem Limite, basta acessar o nosso canal no YouTube. O endereço é esse que aparece na tela.